vou mostrar pra vocês como eu coloco o selo agora tá uma posição aqui que dê certo agora aqui vamos mostrar pra vocês como se substituir o selo nesse caso aqui eu coloquei um vedante uma trava rosca eu uso pra pôr no selo eu vou ter que encostar ele no lugar aqui ó tá com auxílio de uma chave e eu dou uma pancada em cima dele vamos ver se eu consigo lugar bem ruim mesmo pra bater entendeu tirar já um pouco de dificuldade agora pra colocar também é outro vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês como é que a gente coloca caiu aqui mas vamos de novo pessoal tem as pessoas vezes não valoriza mão de obra de um profissional né mecânico acha que sempre a gente tá ganhando vantagem é não é todos não né problema a minha até a minha clientela então clientela tá sempre comigo aí tô com sorte que até agora não bateu no dedo não né até agora não bateu no dedo tá aí pessoal o selo colocado aí ó tá essa esse vedante aqui vai secar vai impedir que alguma água venha a sair daí né com a pressão do motor espero que vocês tenham gostado tá agora vamos substituir o vídeo aqui e aí eu espero que vocês tenham gostado dá um like aí né eu nunca pedi né eu sei que muita pessoa segue e se inscreva no canal do Edgley mecânico se gostou diariamente eu passo umas dicas aí como é o dia a dia aqui da alcina mais um vídeo de Edgley mecânico fica a dica tchau Vamos lá.